Bom dia, boa tarde aos nossos internautas e às pessoas aqui presentes no auditório da CBF. Aos 20 dias do mês de julho de 2017, na sede da CBF, em conformidade com a legislação federal 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015, declaro aberta a sessão pública para o sorteio ordinário de árbitros que atuarão no Campeonato Brasileiro da Série A, décima sexta rodada, partida nos dias 22, 23 e 24 de julho, Campeonato Brasileiro da Série B, décima sétima rodada, partida nos dias 25, 28 e 29 de julho e para o sorteio extraordinário da partida do Campeonato Brasileiro da Série C entre Mogi Mirim Esporte Clube e Botafogo Futebol Clube, no dia 22 de julho, em razão de impedimento do árbitro anteriormente escalado. Critério do sorteio, os árbitros pré-selecionados serão distribuídos em duas colunas, denominadas alfa e beta. No recipiente, com 10 esferas disponíveis, 5 ímpares e 5 pares, serão escolhidas 3 esferas ímpares para representar a coluna alfa e 3 esferas pares para representar a coluna beta, colocando-as no globo. Na sequência, serão sorteadas 3 esferas com descarte das duas primeiras e validação da terceira, que indicará a coluna cujos árbitros irão atuar nas partidas programadas. O critério atual da Comissão de Arbitragem para determinar a seleção dos árbitros relacionados, fases da competição, importância e grau de complexidade de cada partida, a qualificação, o condicionamento físico e a performance dos árbitros, jogos de clubes da federação de origem, jogos de clubes da federação atual, atuação e partida de uma das equipes na rodada anterior, árbitros cuja designação se mostrar desaconselhável para os superiores interesses do futebol ou a carreira do próprio árbitro, conforme a avaliação da Comissão de Arbitragem, e demanda jurídica entre as partes. As partidas agora, vamos anunciá-las, e os árbitros pré-selecionados, distribuídos na coluna Alfa e Beta, que será feita por Pedro Sedeira. Por gentileza. Vamos lá. Começando pela Série A. Vitória e Chapecoense, árbitros Rafael Claus e Marcelo de Lima. Santos e Bahia, Ricardo Marques e Wagner Magalhães. Flamengo e Curitiba, Caio Marques e Braulio Machado. Atlético Paranaense e Ponte Preta, Wagner Magalhães e Pablo Alves. Fluminense e Corinthians, Braulio Machado e Rafael Trace. Esporte e Palmeiras, Rafael Trace e Eduardo Valadão. Atlético Goianiense e Botafogo, Paulo Roberto e Caio Marques. Havaí e Cruzeiro, Pablo Alves e Flávio Souza. Atlético Mineiro e Vasco da Gama, Flávio Souza e Rafael Claus. São Paulo e Grêmio, Eduardo Valadão e Ricardo Marques. Agora pela Série B. Internacional e Oeste, Marielson Silva e Cláudio Francisco. ABC e Brasil, Cláudio Francisco e Eber Lopes. Juventude e América, Tiago Peixoto e Leandro Bízio. Paissandu e Ceará, José Washington e Vinícius Araújo. Paraná e Santa Cruz, Leonardo Cavaleiro e Francisco Carlos. Figueirense e Vila Nova, Jean Pierre e Emerson Ferreira. Goiás e CRB, Renan Roberto e José Washington. Guarani e Londrina, Francisco Carlos e Paulo Volcoff. Náutico e Criciúma, Leandro Bízio e Jean Pierre. Boa e Luverdense, Eber Lopes e Rodrigo Raposo. O jogo da Série B, da Série C, melhor dizendo. Mogi Mirim e Botafogo, Vinícius Araújo e Rodrigo D'Alonso. Ok, então podemos iniciar o sorteio. Bruna, podemos então colocar três esferas ímpares. que representam a coluna alfa. Número 3. Número 13. E número 1. Então, as esferas 3, 13 e 1, representando a coluna alfa. E agora a coluna beta, três pares. Número 16. Número 8. E número 10. Coluna beta, então. As esferas 16, 8 e 10. Então, vamos ao sorteio. As duas primeiras esferas serão descartadas. E a terceira aqui vai validar a coluna. E os árbitros escalados para as partidas aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Na décima sexta rodada. Jogos nos dias 22, 23 e 24 de julho. Campeonato Brasileiro da Série B, na décima sétima rodada. Partidas nos dias 25, 28 e 29 de julho. E o sorteio extraordinário do Campeonato Brasileiro da Série C, entre Mojimirim e Botafogo Futebol Clube. Temos a primeira esfera. Número 1. Esfera número 1, descartada. Vamos para a segunda esfera. Segunda esfera de número? Número 3. Número 3. Então vamos à terceira, que define a coluna e os árbitros escalados para os jogos aí programados. Número 1. Terceira esfera, número 8. Número 8, coluna beta. Vamos aceder, então, os árbitros escalados e os jogos. Começando pela Série A. Vitória e Chapecoense. Árbitro Marcelo de Lima. Santos e Bahia. Wagner Magalhães. Flamengo e Curitiba. Braulio Machado. Atlético Paranaense e Ponte Preta. Os jogos da Série B. Internacional e Oeste. Cláudio Francisco. ABC e Brasil. Eber Lopes. Juventude e América. Leandro Bízio. Paissandu e Ceará. Vinícius Araújo. Paraná e Santa Cruz. Francisco Carlos. Figueirense e Vila Nova. Emerson Ferreira. Goiás e CRB. José Washington. Guarani e Londrina. Paulo Volkov. Náutico e Criciúma. Jean Pierre. Boa e Luverdense. Rodrigo Raposo. E o jogo da Série C. Mojimirim e Botafogo. Rodrigo D'Alonso. Ok, então. Agradecendo a presença dos convidados aqui no salão e a ajuda da Bruna. Declaro encerrada a audiência. Agradecendo também os nossos internautas. E lembrando que o próximo sorteio é no dia 24 de julho, segunda-feira, às 12 horas. Acederam? É isso aí. Obrigado, então, a todos. Obrigado. Obrigado.